Estamos de volta e você que está do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura. Ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros, por exemplo? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Olha só que massa! Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira dos seus usuários, porque o limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, não! Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele, você é muito mais feliz. Conheça os estabelecimentos que aceitam Avancar no site avancar.com.br. Fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você é muito mais feliz. 11 horas e 48 minutos, muito mais feliz com a Avancar, porque com a Avancar você só tem a ganhar, então tem que fazer isso mesmo, desbloqueia logo o teu cartão, que é 11 horas e 48, olha quem tá aqui, Luísa! Luísa, fica aí que eu vou ficar desse lado, Luísa, que eu quero ficar aqui desse lado. Tudo bem? Tudo ótimo. Te cuspi, Luísa? Não! Porque a gente já passou tanta coisa agora, aqui só faltava te cuspir, né, Luísa? Ali, Luísa, olha pra ali, ó. Pronto! Quem tá ali com aquele celular do Mickey? É meu esposo. Como é o nome dele? Jameson. Não vai levar ele pra almoçar, é? Vou, com certeza. E por que ele não entrou? É aquela bolsa rocha dele? Não. Olha a bolsa rocha do Jameson. O rocha combina com o verde, viu, Jameson? Bate uma foto aí, vai, bate. Já, James? Tá vendo a minha mostrência? Já? Ok, deu. Obrigada, Luísa. Quem tava em casa? É, eu só e eu, minha esposa. Só tava vocês dois em casa? Vai sobrar dinheiro aí, come até acabar esse dinheiro, tá? Nada de comer pouquinho, não, porque eu tô vendo que tu é magrinha e tudo. Não come pouquinho, não. Come muito. Se tiver faltando dinheiro, tu me chama que a gente vai e termina de acabar com essa cota, tá bom? Então vamos pro nós. Então vamos pro nós. Não, peraí, peraí, fica aqui, olha, bonita. Dá um oi ali pro pessoal de casa, manda beijo pra alguém. Oi, quero mandar beijo pra toda a minha família e todos que estão me assistindo. Ela tá um pequenininho, meu Deus do céu, ela parece uma criança. Eu vou te levar lá com teu marido, não vou levar, não. Fica aí, tá? Um beijo. Olha, gente, é o seguinte, é muito difícil você enfrentar isso aqui sem poder comer nada. Cia sabe disso, não sabe, Cia? Sei, sim. Márcia, entrando nesse clima da banda, vamos falar de festa junina. Você já viu festa junina sem docinho, sem brigadeiro? Ainda mais se for de banana frita. Exatamente. Esse ano que tá a inovar, pessoal, pedir os cento a cinquenta reais, é um valor promocional. Você vai escolher até cinco sabores, tá? A gente tem banana, a gente tem cupuaçu, leite em mim, o biscoito. É muito sabor, gente. É muito sabor. Você vai pedir e ligar. Me liga a partir das duas horas, pessoal, já tava me ligando. Não posso atender agora, tá? Me liga a partir das duas horas. O pior é o pessoal te ligar e a gente receber mensagem ali do WhatsApp do tipo, tu é o brigadeiro maior, né? Chamando de brigadeiro o menino. Menino não é brigadeiro, o menino é menino. É só esse aqui, é só esse aqui. E a mãe dele não deixa pra falar isso, manda um beijo pra tua mãe. Queria mandar um beijo pra minha mãe especial, que passou mal na quarta-feira, foi pra UTI, tá hospitalizada, um beijo maior. Não precisa dar detalhe não, Lucas, é só pra mandar um beijinho pra ela, mais um beijo. É um beijo grande, daqui a pouco eu tô aí contigo, basta mandar um beijo aí pra ti também. Eu vou mandar um brigadeiro especial pra senhora, pra você, porque ela é bem novona. Bem novona. Vou mandar um beijo, um brigadeiro especial pra ti, tá? Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, Lucas. Quem come a panela depois que... A panela não, né? Quem come o que sobra da panela depois que tu termina de fazer o brigadeiro? Adivinha? Minha mãe. Puxa vida, sacanagem tua isso, né? É verdade. Ela fica fazendo dieta, 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 aí tu faz o brigadeiro e dá a panela pra ela? Raspar, com certeza. Pra ela raspar? E é muito, viu, Março? É muito brigadeiro. É muito, né? Ela ama. Mas é isso aí, pessoal. Ligue a partir das duas horas e comente o seu. Desculpe, vou rápido, repete a promoção. 50 reais o Cento com até 5 sabores, tá? É uma promoção válida pra esse mês, em mês de agosto, tá? Uma promoção de festa junina. Você vai ligar e pedir. Nosso Cento, ele varia de 40 a 60 reais, tá? Só que alguns sabores são mais caros. Por exemplo, castanha, esse próprio de café, que é um café importado. Então a promoção é a seguinte. 50 reais você vai escolher 5 sabores, qualquer sabor. O que quiser. Tá bom, gente? O que quiser. Arrepete o telefone pra contato rapidinho ali. Tá aqui, ó. 9-9-3-4-4-9-2-2-7. Me liga a partir das 14 horas, que agora eu não tô conseguindo atender, que eu tô no programa, hein, pessoal? Mas manda o WhatsApp. Diz, olha, eu quero encomendar. Exatamente. Que depois ele vai retornando. Agora, pra ganhar esse Cento de Brigadeiro aqui, é no 3307-3950. Na hora do que você alô, você não vai dizer alô, você vai dizer se a brigadeirinha difícil é comer só um, hein? Fica ligado. Daqui a pouco a gente volta de novo, tá, Lucas? Obrigado, viu, Márcia? Olha, gente, você que tá do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas e 52 minutos. Vamos trazer notícias lá do interior. A polícia prendeu lá em Parintins, viu? A polícia prendeu um homem acusado de pedofilia. Ele aliciava uma criança de 11 anos. Que macho covarde, viu? Isso é um covarde, um covarde. Quem traz os detalhes pra gente direto do estúdio, o Tadeu de Estouza. Tadeu? Alô, Márcia, alô, amigos do programa da Comunidade. Sexta-feira bonita na Ilha Tupinavarana. Daqui a pouco, às 17 horas, tem a procissão das águas. Com uma imagem gigantesca de Nossa Senhora do Carmo, preparada pelos artistas do Boi Bumbá Caprichoso, ao comando de Juarez Lima. Nós vamos tentar mostrar isso aqui. Vamos conversar aí com a nossa direção aí do JETO, pra tentar mostrar, não sei também por causa do tempo, né? É uma procissão que reúne centenas de embarcações, navios, lanchas, jet skis, enfim, e muita vela. O Rio Amazonas fica um cenário muito bonito. Mas o nosso destaque hoje é policial. E uma notícia triste. Um pedófilo foi preso na tarde de ontem pela Polícia Civil. A reportagem está na tela do Agora. A Polícia Civil apresentou na tarde de ontem, na terceira delegacia local, o senhor Antônio Barros, 35 anos, acusado de pedofilia. Ele vinha assediando um garoto de 11 anos de idade através da rede social conhecida como Facebook. Na tarde de ontem, os pais da criança tomaram conhecimento do fato e comunicaram à polícia, que armou um flagrante e prendeu o Antônio Barros. Pela rede social, sim. Eu não sabia que ele era menor. E vocês iam para onde agora, quando a polícia encontrou vocês? Eu não cheguei a pegar um rapaz, ele... Entendeu? Estava na tua casa? Não, não. Estava onde? Estava na rua. Já procura dele? Sim, a espera dele. Você tinha acertado que eu saí? Sim. E você sabia que ele era menor? Tinha 11 anos? Nós marcamos o encontro, o pai se passou pelo filho, digitou lá umas mensagens, ele também mandou umas mensagens pejorativas para a criança, mensagens, conteúdo pornográfico. E, graças a Deus, deu tudo certo. Chegamos no local onde nós marcamos, ele estava lá, compareceu lá para pegar a criança. Felizmente, ele foi surpreendido pela polícia. Depois de ouvir, o Antônio Barros vai baixar para a unidade prisional de Parintins e ficará à disposição da justiça. Olha, Márcia, o que a polícia aprendeu, juntamente com, dentro da mochila, não é mochila, exemplo, Betel? Uma mochila, muitas camisinhas, uma escova, leite de rosas, enfim. Tudo isso estava, e uma quantia de dinheiro estava, com esse rapaz que é acusado de pedofilia e que deve baixar ainda hoje para a unidade prisional de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Presta atenção só nisso, né? Presta atenção nisso. Isso é um nojo, um macho desse é um nojo. Vou te falar, viu? Um macho desse é um nojo. Eu não fico nem com pena do que vai acontecer com ele. 11 horas e 55 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já vai ter o que merece. Já está preso, está preso, vai ter o que merece. Porque o que ele merece é ficar preso, né? Tem que ser preso, está preso. Ainda bem. 11 horas e 55 minutos, será que cabe um baby doll nele, Ivã? Vou arrumar um baby doll para ele, Ivã está dizendo aqui. Eu também espero que coloque ele. Põe uma meia-liga, uma meia, uma cinta-liga, aquelas coisas, vai virar... Deixa para lá. Ivã, não posso falar isso, Ivã, não posso falar isso, Ivã, não posso. 11 horas e 55 minutos, aí está preso. Isso é que importa. Porque bandido boi é bandido preso. Acabou, está preso, vai pagar o que deve na cadeia. 11 horas e 55, cadê a freada? Já soltou a freada, Ricardo. Solta de novo aí, que eu nem ouvi. Eu estava aqui pensando nesse nojo desse macho. Vamos mudar de assunto? Vamos trazer notícia boa? Vamos dar dica aqui na tela do programa? Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o IMECAP Hair. Com o IMECAP Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo. Por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais. Fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do IMECAP Hair, queda intensa. Aí eu cumpri o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair. Agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. IMECAP Hair salvou o meu cabelo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só IMECAP Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. IMECAP Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija IMECAP Hair. IMECAP Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija IMECAP Hair. 11 horas e 57 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, o que a gente vai trazer para você. A gente estava agora falando aqui com o Dr. Clever Sorredivo, que vai produzir ali, que vai manter aí um mutirão para pessoas com deficiência terem acesso a empregos e terem acesso à dignidade. Tem gente que não espera por nada nessa vida, não. Faz, vai logo lá e faz. E a gente vai te mostrar agora uma dessas histórias. É a história do Marcley. Ele é um cadeirante que viu no esporte uma grande oportunidade. Um amazonense apaixonado pelo boxe. Eu quero ver essa, viu? Não vi não ainda, porque às vezes a gente vê a reportagem aqui junto com você, aqui do outro lado. Vamos embora ver aqui. Põe na tela para mim, Ivan. Há 25 anos, Marcley vive em uma cadeira de rodas. É uma vida cheia de dificuldades. A história que nós vamos conhecer é de superação. Marcley nasceu com a doença artogripose, com má formação dos membros inferiores. E mesmo com tanta dificuldade na vida, ele tem um sonho. Qual é esse sonho? Ser um grande lutador mundial de boxe e representar o Brasil na Paraná Olimpíadas e ingressar também na carreira de MMA. Marcley é faixa azul em jiu-jitsu, capoeirista e há um ano luta boxe. Mas antes de mostrarmos a vida de atleta, eis os obstáculos do dia a dia, enfrentados dentro da própria casa. Como entrar no quarto e sair dele. Apesar disso, ele faz tudo parecer simples, mesmo que seja tão difícil. É, ele supera cada vez mais o que ele faz, tipo, num dia ele tá ruim, mas no outro ele tá muito melhor. É, essa capacidade dele é muito incrível. Eu consigo ver nele um futuro muito brilhante nele, porque ele supera cada dia mais e cada dia vai melhorando, melhorando, até ficar, assim, uma pessoa incrível. É que vencer desafio e superar a tristeza são coisas que o cadeirante aprendeu desde criança. E foi o esporte que fez ele enxergar a vida de outra forma. Todo dia é assim. Marclay vai de cadeira de rodas para o treino. A superação já começa aqui. Em algumas partes, o asfalto dá lugar ao cascalho. E a dificuldade aumenta. Em seguida, uma ladeira. Haja esforço. Ainda que ele esteja acostumado com tanta dificuldade, resolvo ajudá-lo. Mas bem que o trajeto até ao treino poderia ser de outro jeito, né? Pois é, vamos tentar. A gente está aqui nesse ponto de ônibus, no Novo Aleixo, a espera de um coletivo para levar o Marclay para a academia. A gente vai ficar aqui na expectativa até passar um ônibus. Ele nunca consegue. Vamos ver se hoje, de repente, pode ser que passe algum ônibus com o elevador funcionando. Vamos ficar esperando aqui. A espera leva quase 15 minutos, quando, finalmente, passa um ônibus. Tudo bem que está funcionando ali o elevador? Vai lá, vai se for no muro. Não funciona não o elevador. Tem que ajudar ali, né? É. Mais uma vez, o trajeto até o ginásio Zezão, na Altais Mirim, será de cadeira de rodas. São 40 minutos até o local do treino. Faz parte do meu dia a dia. Na verdade, eu não tenho outra opção de transporte, né? Além de sendo abraçada mesmo. Logo, o Marclay começa a atividade. Acompanhado do professor Pedro Nunes, idealizador do projeto Ringbox, que há 28 anos leva jovens carentes para o esporte. O treino é pesado. A luta é o momento mais esperado. A cadeira de rodas do adversário foi comprada pelo próprio professor. O oponente usa a cadeira para igualar as condições. O que significa é ajudar um amigo, né? E mostrar também que sonho nunca é impossível. Sempre tem que ter força de vontade, sempre tem que acreditar que sonho vai se realizar, né? E é esse espírito de vencedor que faz todos se esforçarem ainda mais para ajudá-lo nessa caminhada. O próximo desafio do Marclay agora é conseguir um adversário. Aqui no Amazonas, não tem. O professor está à procura de um pelo Brasil. Eu já estou contactando com pessoas, cadeirantes, lutadores cadeirantes, Rio, São Paulo, para vir aqui no Amazonas lutar com ele. Se não, eu levo o Marclay lá em São Paulo, no Rio. O Marclay em si tem muita coisa boa. E olha, gente, coisa boa aqui da qual um atleta normal não tem, que é justamente a atitude, a força de vontade, a determinação. E olha, e o amor pelo boxe. Amor pelo boxe e pela vida? Enquanto espera por um adversário, Marclay mata a vontade de competir nos treinos. Ao fim, vem o cansaço, mas satisfeito por mais um dia superado. Saio daqui desse treino maravilhado, porque eu agradeço muito a Deus por ter conhecido esse projeto, o ringue boxe, por ter me dado mais essa oportunidade que a gente está dando, entendeu? Para mim, para mim, isso é uma vitória, jovem. Rapaz, é um exemplo, é uma vitória mesmo, e um exemplo, viu? A gente fica arrasando desculpa para a Neipa para a Ginástica, para a Neipa Academia, o Caboclo vai no MUC, no braço, 40 minutos com a cadeira, porque não tem o ônibus. E olha, essa reportagem traz para a gente também uma triste realidade da nossa cidade. A ausência de acessibilidade e a ausência de ônibus para poder dar essa dignidade para a pessoa. Ele chega no treino já cansado, às vezes não rende tanto quanto gostaria no treino, mas ele está aí, não desiste. 12 e 4, e aí, tudo bem aí? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. E aí, me conta, como é que está o fim de semana? Tudo particular, né? Olha, graças a Deus, e primeiramente, eu sempre gosto de agradecer a Deus, né, Márcia? Pela vida de cada um, da gente, Forra Delivery. Eu costumo dizer que Forra Delivery tem cinco componentes. O nosso primeiro componente é Deus, nosso maestro, nosso tudo, né? E graças a Deus, Forra Delivery, a gente está tocando desde terça-feira, vai parar segunda-feira, eventos particulares. Dia 21 estaremos no Vilarejo, dia 22 no João de Barros. Então, todos são convidados. Também queria mandar um abraço para todos os nossos seguidores, admiradores do Forra Delivery. Está vindo aí o novo CD e o primeiro CD do Forra Delivery. Está completando um aninho. Olha! Por músicas autorais. Já vai lançar aqui, né? Com certeza. Vocês vão lançar aqui, né? Olha, quem está aqui, além de você, linda e maravilhosa, Fonesa, Lili e a nossa madrinha, Marquilze. Alô, Marquilze Pereira. Cadê Marquilze? Marquilze está onde? Marquilze não, ela já chegou. Não, está na rua? Ela está na rua, ela não chegou ainda. Marquilze está nos dão. É, né? Olha, alguém se quiser falar com a Marquilze, dá um oi para a Marquilze. A gente não sabe cadê a Marquilze. Marquilze não está aqui. Marquilze não está aqui. Marquilze está na rua fazendo reportagem para trazer para a gente. E aí? Ah, é. É alguém que está representando a Marquilze aqui, né? Alguém que está representando a Marquilze. Olha, dia 23 também, temos Casa da Carne. E também, Márcio, queria agradecer pelo espaço que vocês dão a todas as bandas. Daqui a pouco tem o Tenção Maquilze, Forró de Livre e outras, né, que vêm aqui, tem o Companhia Brigadeiro. Sempre, sempre. Então a gente queria agradecer esse espaço maravilhoso. E queria agradecer a Deus pela toda a produção e toda a empresa. Só tem gente legal aqui, né? Aqui vocês são maravilhosos. Muitíssimo obrigado pelo carinho, meu amigo Ivan. Obrigado, meu amigo. Irmão, tá bom, tá bom. Ricardo, a Jôna, a Vanessa. Vocês são top. Que Deus continue abençoando a direção. Ele estava dizendo que ia dar na cara se não tivesse falado. Falaram pro Ivan e ele... Ivan, adoro você. Você é top. Marquinhos, madrinha, vamos lá. Dá o telefone pra contato, pra show. Tá aqui na tela, mas é bom você dizer aí também. Nosso Instagram, Forró Delivery Oficial. Facebook, Forró Delivery, autêntica original. Telefone 981-2390. Entra lá, comenta, curte. Porque são vocês que nos conduzem, sempre. E por falar em curtição, vamos lá curtir mais um pouquinho de Forró Delivery. Só na caixa, vai lá. Simbora! Beleza! Quantos aqui ouviu, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher. Oficina Multitec, alô, vi. Quantos homens eram invernos e outros verão. Alô, Gessi, é o Casa da Cade. Outornos caindo seco no solo da minha mão. Cia Brigadeiros. E emeirão entre cabeças na ponta do esporão. Cia Lagos. Afolhado não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro desatado cantador. Alô, é o caname. Que desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o vento se acolhe a cabeleira. A trança toda vermelha. Com o olho cego vagueia procurando por um. É quando o vento se acolhe a cabeleira. A trança toda vermelha. A trança toda vermelha. Com o olho cego vagueia procurando por um. Eita pisada, boa danada. É forró delivery. Ao vivo. Diretamente aqui no programa agora. Alô, Marcelo Asmar. O nome dela é Marquinhos e Pereira. Alô, Marcelo Asmar. Tá ali, Xandinho. Quanto já que ouviu os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher.